Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ramé e hoje a gente vai cozinhar junto. Eu tô aqui pra te ensinar a finalizar essa ceia que você e a sua família vão levar pra sempre no coração. Esse prato aqui é um bacalhau assado com bastante azeite, pouquinho de alecrim, azeitona preta, alho assado e louco. Vou te ensinar a finalizar pra gente celebrar esse Natal que é tão especial. Vocês podem ver aí todos os itens sobre a bancada, o bacalhau, a azeitona, as ervas aromáticas, o alho assado. E o primeiro passo pra essa receita é levar as postas de bacalhau ao forno juntamente com esse azeite que tá no fundo do seu pote. Então vocês colocam numa assadeira e levam ao forno o bacalhau com o suco do cozimento e o azeite. Depois de mais ou menos uns 8 a 10 minutos no forno bem quente, é o momento da gente tirar o bacalhau e colocar as postas numa travessa pra já servir a mesa. Vamos regar com esse azeite que ficou no fundo do tabuleiro, acrescentar as azeitonas pretas, as folhas de alecrim fresco, o alho assado, as folhas de louro e finalizar com mais um pouquinho do azeite extra virgem. Nosso prato tá pronto pra ser saboreado e celebrado. Um bom apetite pra vocês! Obrigado por nos convidar, a mim e ao Super Nosso, pra sua ceia de Natal. Juntos faremos um Natal inesquecível!